Duas pessoas morreram e ao menos 35 ficaram feridas após a colisão entre um trem de passageiros e outro de carga na República Tcheca. Quatro feridos estão em estado grave. Segundo autoridades, investigações preliminares apontam para uma falha humana. A inspeção ferroviária estimou os danos em quase 2 milhões de euros, o equivalente a 10 milhões de reais. O condutor do trem, que morreu no acidente, não respeitou o sinal vermelho. O caso está sendo investigado.